Música Eles não sabem quais são as minhas intenções I ame, ame, nome eu devo encontrar Agindo pelas sombras em suas tripulações A minha fama irá se espalhar por todo esse mar Em sua tripulação, eu nunca os considerei família Se a fruta chega em outra mão Por ela eu mataria Se for preciso eu quebrarei A regra de matar um irmão Eu fiz o que foi preciso, eu matei Agora deu posse da escuridão Você não está errado Acredite em mim O sonho das pessoas não tem fim Eu me cansei de ser apenas subordinado Um pirata que luta pelo que deseja O inútil marchou dentro de ti Ficou no passado Agora sou o barbarê É escuridão Sentirá tudo tremer E por minhas mãos Tudo escurecer Esperador Não O rei Se algo eu quero Eu Querei O sonho de Vem ter que ser da A dor verá O Papa Negra Olá capitão Nós nos reencontramos Junte a mim Entre no meu bando Eu ainda tenho respeito por você Mas vai acabar morrendo Se interferir nos planos Esse é o poder que eu obtive Eu já não sou o mesmo O que sou capaz de fazer Tudo isso vem adora Vejo a cidade Engolida Por um buraco Nexo Seu brilho é fraco Perante as minhas sombras Com os portos O que te ativo cai Eu busco algo Pra limitar a minha missão Noquei de longe Eu vejo Com o fortifical Mante lembranças Do túmulo Do seu irmão Do seu irmão Do seu irmão E tentando os presos de feudal O meu plano Enfim Aqui se iniciou Com os mais baixos Do meu lado Eu irei comandá-los O próximo passo A glória Se torna Yucol Yucol Vai começando Esse é a nova lei Com sua morte É que ela come Por minha mão Do imperador Cai Esse é seu trei Adeus meu pai Com minha mão esquerda Sou capaz de fazer tudo Enquanto temer A mão direita Pode ser limitada Seja absorvido pela escuridão Não importa quantas eram esse pasto Eles jamais irão me esquecer Eu terei o mundo inteiro A fama da minha mão A queda do imperador É o início do meu reinado Então pegarei o trono O que a mim foi predestinado É só questão de tempo para isso acontecer Eu trarei a esse mundo rumo Vou amanhecer No meu caminho não há nada que me impeça Eu sou escuridão E o mundo é minha peça É escuridão Sentirá tudo tremer E por minhas mãos Farei o mundo escurecer Imperador não Um rei Se algo eu quero eu terei Meu sonho ninguém Desceda A dor haverá Barbar nem É escuridão Sentirá tudo tremer Sentirá tudo tremer E por minhas mãos Farei o mundo escurecer Imperador não Um rei Se algo eu quero eu terei Meu sonho ninguém Desceda A dor haverá Barbar nem Eu quero eu terei Espera A dor haverá Sentirá tudo tremer Teu 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 Teu